Sinta esse clima! A gente tá vendo os jogadores se cumprimentando, por sinal eles já estão na expectativa da entrada em campo. Vem pro gramato pra você curtir em todo o Brasil! Enquanto você vai vendo agora, aquele que comandará a arbitragem. É esse central posicionado pra comandar aquele cerimonial que sempre chama a atenção. Esse é o árbitro de vídeo, esses que apareceram na tela, mas completando... A pita! Fim! Tudo pronto! Autoriza! Começa o segundo tempo na tela da Globo a partir de agora pra você! Nada de gol, mas o jogo tem nuances interessantes! Público presente na partida de hoje, 29 mil e milhões de carros! Bandeirinha tá marcando! Camisa 40! Deixando o campo para a entrada dele! Camisa 30! Camisa 22! Talvez a última bola não há mais tempo!